Música Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Amém. 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 Coupa! Amém. Guido, guido, e outro Ali, vizinho, vizinho, vizinho Alô, teme lá, corte, te levando a 4 de vida Alô, teme lá, corte, te levando a 4 de vida Alô, teme lá, corte, te levando a 4 de vida Alô, teme lá, corte, corte, te levando a 5 de vida Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . . . Aleluia! Aleluia! vai 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 eu esc'vä vai ai vamos lá a 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 Amém. Há sabe a minha comentária Há sabe que ele vai dar uma coisa de um grande Ele vai dar uma coisa de um grande Ele vai dar uma coisa de um grande